Esse é o Desafio Comédia ao Vivo, onde os humoristas recebem o texto no dia do show e não tem tempo para preparar as piadas. O resultado é esse aí. Tem graça, mas não pelos motivos certos. E os temas de hoje são os temas muito bizarros. Eu não consegui fazer piada nenhuma, juro por Deus. Eu estava ali agora na mão, porque eu não fiz. Mas tem um tema que é a Patrícia Bravanel discutindo na internet com a Fernanda Lima. Porque o Silvio Santos falou que a Fernanda Lima, porra, não era nada aquilo que o pessoal estava falando. E a Fernanda falou, como assim eu não sou? E aí ficou uma briga aí. E o outro tema, qual o outro tema, Tiago Ventura? O Paulinho, que foi para o Barcelona e a venda de camiseta foi uma parada de sucesso mesmo. E também tem a outra que é do Edu Guedes, que encontrou uma larva lá no bagulho do Edu Guedes. Para você ver os temas zoados. Se o tema já não é bom, imagina as piadas. Então a gente depende muito da plateia, porque se, porra, é lógico, vai ser muito zoado. Eu só tenho uma piada só que vou tentar fazer aqui, mas quem quer ser primeiro? Quer ser primeiro? Então vai primeiro. Aplausos para o Tiago Ventura, que está começando o Desafio Comédia ao Vivo! Eu estava dando uma olhada nesse bagulho da Patrícia Abravanel lá com o Silvio. Você viu com o Silvio Santos? O que aconteceu foi o seguinte. Ele mostrou o vídeo da Fernanda Lima dançando. E aí ele ficou assim, muito magra, muito magra. Ih, não, isso aí é muito magra. Aí a pessoa falou assim, com o que ele é casado? Essa mulher tem alguém? Ela falou, essa mulher tem alguém. Cara, se ele estava duvidando que a Fernanda Lima tinha alguém, imagina as meninas que vão na plateia dele, entende? Porque a Fernanda Lima é uma gata. As meninas que estão na plateia estão escritas Rosineia, entende? É assim. As mulheres que vão de amarelo e laranja, entende? As mulheres vão falar, tem dois dentes na boca. Um quer para sorrir, o outro para abrir a lata de coca. Aí apareceu lá a Fernanda Lima, muito magra, muito magra. Falando assim, muito magra, muito magra. Não, isso aí nunca vai casar. Aí o cara falou assim, ela é casada com o Rodrigo Wilbert. Aí ele falou, deu sorte. O velho está doidão, tio. Esse velho, ele está tomando um novo algino antes de ir para o palco. Eu não sei o que está acontecendo. O Silvio Santos, ele está doido. Na minha opinião, ele está doido. Juro para você, ele está doido. Ele era capaz de falar assim, essa mulher é ridícula, meu pau nem sobe. A pipa do vovô não sobe mais. O Silvio Santos, cada dia que passa, ele está muito doido. Por isso que eu sou fã da Maísa. Quando a Maísa fode o Silvio Santos, eu fico muito feliz, está ligado? Porque o Silvio Santos não pode foder a Fernanda Lima. Não pode. Do nada, ele vai na TV para foder a Fernanda Lima. A partir do momento que quem fode a Fernanda Lima é o Rodrigo Wilbert, você pode ter 20 anos de telecena, cuzão. Aquele maluco, ninguém supera, cuzão. Você pode tirar o seu baú, aquele maluco vai vir com a pirocona dele relaxado. Vai sair avião de dinheiro, vai sair... Ele goza em barra de ouro, entende? Esse que é o problema. Aí a filha do Silvio Santos foi lá e xingou uma rajada, falou assim, ai, tenho preguiça de você. Tenho preguiça de você. Patrícia, deixa eu te falar uma coisa. Quando o assunto é Fernanda Lima, só você tem preguiça dela. Porque eu estou disposto pra caralho. Só que eu respeito o digo, né? Coisa de quem é mais íntimo, meu. Bom, aí tem a do Edu Guedes também, né? Que encontraram uma larva. E aí, porra, você viu o que ele falou? Responsa, né? Achei que o Eduzão chamou no peitão. Falou, ai, não vai demitir ninguém no bagulho por conta de uma larva. Ai, não falou com essas palavras, né? Gente, por favor, nada de demissões. E aí, eu achei do caralho essa atitude, porque eu acho que um profissional tem que proteger o outro, tá ligado? É, literalmente tem que fazer isso. Mas vocês sabem que isso só aconteceu porque foi na TV, né? Porque se eu reclamo pra minha mãe que tem uma larva na comida, viado. Ela fala, você não sabe o quanto que eu trabalhei pra ter essa larva nessa comida. Você vai comer agora, porque eu joguei esse bagulho. Você acha que o estrogonofe é feito de quê? Minha mãe é a pior pessoa que tem, rapaz. Não só pior do que essa piada que eu acabei de fazer aqui. Agora vamos pra... Qual que é a outra? A outra é do Paulinho. Paulinho, vou até deixar o microfone aqui, porque eu quero só terminar. Nunca. Nunca. Eu sei que vocês gostam do Paulinho, eu também gosto do Paulinho. Mesmo você não... Eu sou palmeirense fanático, tá ligado? Eu sou palmeirense pra caralho. Gosto pra caralho do Paulinho. De verdade, acho que ele é um cara que, porra, na seleção, caralho. Jogou bem quando jogou no time de vocês aí, o caralho. Só que aí ele... O Neymar foi vendido pro PSG. E aí a contratação do Barça foi o Paulinho. É tipo a Fernanda Lima terminar com o Rodrigo Hilbert. A partir do nada, aí eu tá lá com ela. E aí? Suave. Você tá de boa. Paz de Cristo. Aí, eu não sei se vocês estão ligados, mas teve um recorde de venda da camisa do Paulinho. Recorde. Sério. O pessoal na Catalunha, assim, falou, caralho, realmente, agora fodeu. Vendeu muito. Porque o PSG vendeu 10 mil camisetas do Neymar em um dia. Sabe quanto que o Paulinho vendeu? Uma. Uma. Uma, pra um chinês. Tenho certeza que foi o Cristiano Ronaldo que vendeu, tá ligado? Ele falou assim, o que é o melhor do Barcelona? Ele falou, é Paulinho. Sério. Ter contratado alguém pra vender uma camisa só é muito frustrante. É tão frustrante que o Barcelona até trocou o nome do Paulinho pra Egídio. Esse foi o Tiago Ventura. Mas a gente tinha combinado, né? A pausa, quando ele dava pausa, era pra um aplauso mesmo, assim, sabe? A gente tem que combinar isso aí. Vamos deixar firme isso aí, tá, gente? Então, vamos lá. O Silvio Santos, essa discussão aí... A Patrícia Bravanel, ela começou a discutir com a Fernanda Lima no Tui. Porque o Silvio Santos realmente falou várias coisas. Tipo, essa mulher eu não quero. Eu não couro com essa mulher. Ah, mas dei um pôr chupeta, serve. Ah, mas dei um porquete, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E aí a Fernanda Lima ficou puto. E aí a filha defendendo. Ah, o que é isso? O que você pensa que é pra falar do meu pai? Aí a Fernanda Lima falou, ah, eu sou casado com o meu marido. Aí o que ele faz? Ele cozinha. Ah, ele cozinha? Hum... Meu pai é dono do SBT. Ah, mas o meu, ele me come. Hum, você ganhou. Não tem o que fazer, né? Tá lá. Óbvio. Não tem o que fazer, meu irmão. O Edu Guedes, vou mudar de assunto. Ah, mas o Silvio tava tão bom, né? Tava bom. Porque o Silvio tá muito louco mesmo. O Silvio falou uma coisa... O Silvio tá muito louco, velho. Ele pode chegar em qualquer lugar, tipo, na filha do NSS. Falar, ah, eu vim aqui pra filha do NSS. Ai, quem quer dinheiro? Vai ficar querendo, não vou dar porra nenhuma. E ir embora? Olha que louco, velho. Tá muito louco. Não, vou voltar pro assunto do... Essa não foi boa, não. Não, não foi boa. É, vamos cortar essa. Ah, mas o Silvio Santos veio de vários lugares, né? Tipo, ele trabalhando no puteiro, né? Que nem ele. Agora vem ela, gostosa, entrando aí. Vai, tira a roupa. Ah, é a Fernanda Lima. Põe a roupa. Vai embora. É, também não foi boa. Não, não foi boa. Não é falo de essa, não. Vamos mudar de assunto. Então, vou lá. O Edu Guedes. O Edu Guedes é um amigo. Eu gosto muito do Edu Guedes. Mas ele é muito educado, o Edu Guedes. Tudo é muito educado. Ele vai xingar uma pessoa. Ele diz, com licença, posso mandar você tomar no cu? Ele é muito legal. Ele é assim... É dele. É do espírito dele. Oh, calma. Não. Vai se fuder. Por favor. Sabe? Ele é muito legal. Eu gosto muito do Edu. E ele foi defender a galera. Pô, acharam uma larva. Pô, não podia demitir o cara. Porque, se fosse assim... Porra. Habibis já teria fechado há muito tempo. Porque o que você acha no Habibis é impressionante. Você pede uma, sei lá, uma espirra de carne. Vem o quê? Uma espirra de carne. Mas que carne? Porque carne tem vários tipos de carne. Tem carne de... Gato. Tem carne de... Carne. E tem carne do Habibis, que não é carne. Que é alguma coisa que eles fazem lá que... Porra, não é carne aquilo. O que você come, fica mastigando aquele tipo. Tem gosto de carne. Parece carne. Mas, porra, não é carne isso. Porque, porra, não tem gosto de carne. E é um negócio que você fica comendo. Cara, um chiclete com gosto de carne, né? Legal pra cara. Volta limão. Você taca limão naquela porra. E fica com gosto de carne com limão. Que viagem. Obrigado, gente. É isso aí. Ai, ai, ai. Vamos sofrer aqui. Primeira notícia aqui. Ele falou do Edu Guedes, do negócio da larva, né? Minha mãe é fã do Edu Guedes. Ela assiste, ela fica anotando as receitas lá. Ela viu esse negócio da larva e falou, onde eu vou achar essa larva agora? Onde eu vou achar um vulcão pra pegar essa larva? Falei, mãe! O vulcão é lavar. Essa foi uma merda, né? Mas a gente vai tentar tentando, entendeu? O lance é tentar, né? Então vamos. Eu pensei, vou arrebentar com essa. Falei, não, porra. Tranquilo. Pô, gente, que frescura é essa, né? Com larva na comida. A gente come hambúrguer do McDonald's, que é minhoca. Come escargot. Já come escargot. Eu experimentei uma vez. Escargot é... O que é aquele negócio? Caramujo. Porra, que frescura. Já comi escargot, hambúrguer do McDonald's, a Janaína no pelo. Não vou comer essa porra, porra. A galera conhece a Janaína aí, ó. Minha mulher é muito frescura. Falei, eu não comeria isso. Aliás, minha mulher é muito fresca, muito fresca. Ela não deixa eu beber água no gargalo, sabe? Beber água no gargalo, ela fica, ai, que nojo. Ela faz chupetinha. Ela coloca meu pinto na boca. E tem nojo de beber no gargalo. Agora, hoje em dia, eu bebo no gargalo e faço... Deu uma salvada agora, né? Silvio Santos, cara. Eu acho que deveria ser proibido você criticar o Silvio Santos. Porque o Silvio Santos é Deus. Tem Deus, depois tem Silvio Santos, cara. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é um velho. Ele tem 200 anos. Eu era moleque, ele já era velho. Velho, velho, velho. Se tem uma fila de idoso, o idoso dá lugar pra ele na fila. Porque, cara, qual é a única pessoa no mundo que todo mundo sabe imitar? Todo mundo. Pode pensar. Todo mundo é que sabe imitar. Mal, mas sabe imitar. Meu pai imita o Silvio Santos. Mas, hoje, agora, se vira nos 30. Mal, rapaz! Ô, louco, bicho! Ele mistura as coisas. Ele mistura, mas ele tenta, entendeu? Essa foi a melhor. Eu fiquei com medo de fazer essa. Por causa daquela... Entendeu? Que doideira, cara. Deve ser muito foda. Muito foda o negócio do Silvio Santos. Você ligar pra ele, cara. Eu queria muito que ele me ligasse. Só falar... Oi, oi! E aí... Não vai sair daí dessa piada. Não tem pra onde ir. Não tem, né? Eu cheguei num... E a outra é da camisa lá, né? Tem a camisa do Paulinho, que vendeu uma só, né? É muito louco, porque... Não foi um chinês, foi um japonês que comprou. E ele pensou assim. Não, mas ele pensou, porra, né? Já tem o pinto pequeno, vamos aí fingir que a gente tem uma rolon aí, né? Essa também não rolou. Não rolou. Até porque não vai comprar do Messi, porque o Messi tem cara de quem tem pinto pequeno, não tem? Aquela carinha. Ele tem uma... Ele parece uma rola mesmo, ele não parece? Ele tem cara de rola mesmo. É só isso, gente. Obrigado, viu? É só isso que eu quero falar. Mano, o Paulinho, o cara vendeu uma camiseta. Uma camiseta. Quem tá fazendo as vendas do Paulinho é Kiririnho, velho. Foi uma piada interna, mas essa piada é muito boa, vocês tinham que conhecer. Melhor piada do show, pena que vocês não entenderam. Não tenho melhores. Mano, o Paulinho vendeu tão... Mano, muito pouco. Acho que o Paulinho já deve estar no metrô de Barcelona, tá? Ele fala, gente, podia estar roubando. Podia estar matando, mas trocar essa camisa original do parça aqui. Falei, ei, tio, não tem um house, não? Engraçado falar de metrô, né? No Renascença. Pessoal pensando, que porra é metrô, cara? É tipo Uber. Compartilhado. Vocês vão entender, hein? Caralho, o Paulinho vendeu uma camiseta. Como deve ser ruim ser o Paulinho, né? Peraí que eu preciso lembrar da próxima. Rapidinho. Eu anotei aqui. Então, eu comprei um cachorro pra... Não, essa é a outra parte. Eu testei a do cachorro hoje também. Põe, não tem mais piada do Paulinho, não? Caralho, mano. Que bosta, hein? Será que a gente acha no Peixe Urbano as camisas do Paulinho? Ah, lembrei num bagulho aí. Lembrei num bagulho agora. Agora que o Ventura falou, eu lembrei. Não, porque, mano, nem a família dele comprou, mano. Pensei, agora não improvisa essa piada. Sou ligeiro pra... Não, porque imagina, o cara vendeu uma camiseta. A família do Paulinho, acho que mandaram um grupo no WhatsApp. Eles têm um grupo. Falaram, gente, tá ouço as vendas lá, velho. Vamos dar uma força, galera. Demorou, vamos todo mundo pra comprar essa porra. A galera chegou lá, falou, vamos comprar a camiseta do Barcelona. Barcelona, é, a do Paulinho. Cara, mas tem a do Messi. Tem a do Iniesta, do Soares. Ah, a do Paulinho já tem a do Corinthians, né? Vamos ficar com a do Messi mesmo. Imagina o constrangimento pro Paulinho quando acaba o jogo. Todo jogador troca camiseta. Imagina. Ele falou aqui, ó, cara, me dá essa camisa do Betis aí. O cara, ô, demorou, pega aí. Mas pode ficar com a sua. Essa foi no improviso de verdade. Vai, vai. Vai, 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 vai. Aí teve esse lance aí do Silvio Santos com a Fernanda Lima. Eu tava assistindo com a minha mina o vídeo quando isso aconteceu. Foi muito engraçado, minha mina tava puta, né? Ela falou, como é que o Silvio Santos fala isso? Eu falei, mas, amor, para pra pensar. Essa gente tira fama, dinheiro, beleza, talento. Sobra o quê pra ela? Falou, Rodrigo Wilbert. Ela é tão, acho que... Ela é bem melhor. Se vocês não tivessem falado, o Rodrigo Wilbert ia funcionar muito. Isso até a bosta ser o último. Tá vendo, Vilela? Perdi essa piada, ia ser a melhor do show. Mas vamos falar outro assunto aí também do Edu Guedes, que eu ia falar, comparar a larva com o Habibis, mas já perdi essa piada também. Que bosta, né, mano? O orçamento da RedeTV é tão ruim, mano, mas tão baixo que o Edu Guedes chegou no diretor e falou, então, tava assistindo o programa da Ana Maria, eu vi que ela tem um bicho lá no programa. Falou, eu preciso de um também, cara. Então, pega essa larva aí e faz. O cara tira do saco. Não sei de onde que vem a larva. Não lembro. Então, a RedeTV é tão bosta que... Mano, podia ser uma barata, mas não, né, mano? Uma larva. Não sei onde dá a larva. Mas falta higiene, né? Porque se eu tivesse lavado... Tem que saber a hora de parar. É isso que eu não... Minha mina sempre fala isso. Lembrei de mais uma piada agora. Vocês sabem onde o Edu Guedes lava o carro? No lava-jato. Essa não é minha, não. Tchau, que soprou essa porra. Eu não vou levar o crédito dessa, não. Cara, tá difícil esse desafio hoje, mano. Que desafio difícil, mano. Eu tô tentando lembrar aqui, peraí. Depois a gente edita no vídeo. Sabe qual é a operação que os políticos morrem de medo de ser pego? Silvio Santos vai lançar um programa também. O Larva Trudo, por mim. Só foi o Luiz França. Precisava dessa. Mas eu não vou terminar nessa piada bota. Eu vou achar uma piada boa aqui. Em algum lugar eu vou achar. E deve ser muito ruim ser o Edu Guedes. Vamos falar a verdade. Porque o Edu Guedes foi o primeiro cara que estourou cozinhando na TV. Estourou, não. Ele, tipo, começou nessa onda de cozinhar. Ficou até conhecidinho. Só que aí ninguém lembra mais do Edu Guedes. Aí veio o Masterchef. E é o melhor programa da TV. Tipo, imagina como deve ser ruim pro Edu Guedes. Tipo, tem uma larva na comida dele. Mas tá na rede de TV. Três pessoas, viu? Ele poderia ter gozado no prato. Ninguém ia comentar. Que bosta. Nem Eliana ele come mais. Como é ruim isso. Cara, vocês tinham que saber das fofocas aí. Faz tempo essa, moça. Eu desenterrei. Faz o quê? Faz tempo que ele não come Eliana. Ele não é mais casado com ela. O Nelson Rubens veio no show. Ok, ok. Melhor encerrar aqui. Muito obrigado, senhoras e senhores. Nós somos o Comédia ao Vivo. Se inscreve no nosso canal. Tô sem palavras. Esse foi o desafio Comédia ao Vivo dessa semana. Por favor, escolham. Na próxima semana, escolham temas melhores. Por favor. Porque facilita a nossa vida. Tá bom? Muito obrigado. Compartilhem, por favor, os vídeos aqui no Facebook. E no Instagram. No Instagram não tem vídeo, não. É mentira. No Orkut. Qualquer coisa. No YouTube. Tudo que você vê, vai compartilhando. Tá bom? Muito obrigado.